Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Freres e hoje eu venho com mais um passo a passo para vocês. A pedido de escrita, eu vou ensinar aqui a tiara feito de lã. Só que aqui, meninas, eu vou estar explicando no barbante. Por quê? Tem bastante escrita pedindo para mim vir com passo a passo, com sobrinhas de linha, ensinando, explicando que dá para a gente ter lucro, sim, nas sobras de linha. Então, aqui eu vou estar precisando do fio número 6, de uma agulha 3,5 e de uma fita métrica. Se você não tiver a fita métrica, pera um pouquinho que eu já vou explicar o que você vai fazer sem a fita métrica. Se você tiver, você mede na circunferência da sua cabeça, né? Onde a gente põe a tiara. Então, você vai pegar, colocar ali por trás da sua cabeça e medir, fechar aqui e ver o tanto que deu, tá? Deu o número certinho, você marca e você vai fazer a tiara até onde deu a marcação. Se você não tiver, eu já explico. Meninas, eu vou estar ensinando essa tiara aqui, só que no barbante, tá? Então, como eu tenho essa sobrinha de linha aqui, eu vou estar ensinando no barbante. Aqui, a gente, para dar início, a gente vai pegar... Ah, meninas, peraí. Se você não tiver a fita métrica, você vai pegar um cordão e vai medir na sua cabeça e vai cortar. Se você não quiser cortar, você vai pegar da laçada inicial e vai confeccionar a correntinha. Vamos fazer dez correntinhas aqui, ó. Duas. três. Ó, tenho dez. Beleza. Vou fazer mais três pra mim subir o trabalho. Fiz três, vou vir aqui contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, ponto alto. E vou seguir aqui ponto alto sobre ponto alto. Quem não tiver fita métrica, você vai fazendo trabalho carreira por carreira. Quando chegar numa altura que você vê que tá bom, você vai medir na sua cabeça, tá? Da mesma maneira que eu ensinei a medir aqui na fita métrica, você vai medir aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os pontos altos. Quando eu chegar aqui na última correntinha, eu volto com vocês pra gente estar virando o trabalho. Bom, meninas, então, aqui eu fiquei com onze pontos altos, tá bom? Agora, aqui, a gente vai subir três correntinhas pra tá virando o trabalho. Viro o meu trabalho, venho aqui e vou pegar só na... Ai, meu Deus. Aqui, ó, tem a primeira linha e a de trás. Eu vou pegar só na linha de trás aqui, ó. Em uma linha só. Vou fazer o meu ponto alto. Dou a laçada, venho aqui na minha próxima linha e vou pegar a linha de trás também. Então, essa primeira linha aqui, eu vou deixar, ó. Ó, meninas, acho que agora melhorou. Ó, vou dar a laçada, vou vir aqui na segunda linha, vou pegar só ela. A da frente, eu vou deixar. Então, eu não vou fazer o processo normal, pegar nas duas linhas. Não, eu vou pegar na de trás, ó. Essa da frente aqui, ó, eu vou estar deixando. Então, eu vou fazer todas as carreiras dessa forma, ó. Pegando só a de trás, ó. Vou ir confeccionando ponto alto sobre cada ponto alto e pegando na linha de trás do meu trabalho. Ó, estou chegando aqui em cima das três correntinhas. Tem essa linha aqui, eu vou pegar na de trás também, das correntinhas. Faço três correntinhas, vou virar o meu trabalho. E vou estar também fazendo a mesma coisa, vou pegar na linha de trás. Olha como fica, ó. Então, meninas, eu vou fazer aqui as carreiras. Se você não tiver fita métrica, então, você vai medir do jeito que eu expliquei aqui. E se você tiver, você mede na fita métrica, vai trabalhando e você sabe até onde que você tem que chegar a numeração certinha. Bom, meninas, então, vamos ficar assim, ó. A linha aqui da frente ficou, que eu não pego, ficou desse lado. E aqui, ó, ficou desse lado. Então, cada carreira que eu for fazendo, vai ficar de um lado aqui. Que nem aqui não tem, porque eu peguei a linha de trás, né? E aqui ficou, porque eu peguei a linha de trás, ficou a da frente. Aqui, ó, peguei e ficou desse lado agora. Eu vou confeccionar aqui, então, e volto quando aqui o meu trabalho estiver no alcance que eu preciso. Bom, meninas, já fiz aqui, hein? A minha deu 30 carreiras. Que nem eu falei, se você não tiver fita métrica, você vem fazendo. Quando chegar num tamanho bom, você vai medindo na circunferência da sua cabeça, tá? Onde a gente coloca a tiara, né? Então, você mede certinho, pega por cima aqui da cabeça e vai vendo se encosta. A hora que encostou, você para, tá? Porque senão vai ficar muito folgado, não é isso que a gente quer que fica caindo. Fez isso, você vai parar. Eu aqui, deu 30 carreirinhas, né? De 11 pontos altos. E, ó, sempre cada carreira pegando a linha de trás, ó. Ó. E aqui, a de trás, ó. Aí, feito isso, a gente vai deixar um bom pedaço de linha aqui. E a gente vai vir cortando. Feito isso, meninas. Ó. Eu não vou costurar com agulha de tapeceiro. Porque, às vezes, nem todo mundo tem aquela agulha. Então, eu vou ensinar a costurar na própria agulha de crochê. E se você tiver agulha de tapeceiro, você sabe costurar, vem costurando com agulha, tá? Então, eu vou ensinar com essa aqui mesmo. Você vai pegar aqui, ó. Certinho, né? Não deixar dobrado, nem nada. A não ser que tu queira fazer aquele modelo diferente, né? Então, você faz. Mas eu vou ensinar assim, tá, meninas? Ó, bem certinho. Eu venho aqui, meninas. Você vê qual é o melhor jeito pra você. Se é aqui a linha de frente pra você, você vai pegar aqui, ó. Tem as três correntinhas aqui. Você vai pegar na última correntinha aqui, ó. Em uma linha só. Você vai vir aqui e vai puxar. Feito isso, meninas, ó. Eu viro o trabalho. Tem gente que continua do mesmo lado, mas eu não consigo, tá? Cada um tem um jeitinho de trabalhar. Dou uma puxadinha naquela correntinha que tinha feito ali, né? Agora aqui, eu venho no meu segundo ponto alto aqui, ó. E vou pegar aqui, ó, no segundo aqui, a primeira correntinha e o segundo ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha aqui das correntinhas que a gente faz pra iniciar o trabalho. Vou vir aqui nesses pontos altos e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o segundo ponto alto, só que eu não vou pegar na primeira linha aqui, ó. Eu vou pegar na de trás, ó. Em uma linha só. Vou puxar a minha linha e vou costurar, ó. Puxei tudo, jogo pra lá. O terceiro ponto alto, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui na alcinha das correntinhas que a gente iniciou o trabalho. E vou pegar aqui na linha de trás do terceiro ponto alto. Pegar na linha de trás aqui. Então, essa primeira linha aqui vai ficar pra dentro da minha costura. Então, eu vou trabalhando, vou costurando assim, ó. E com a agulha de tapeceiro, você vai fazer a mesma coisa. Ó, a gente vai costurando, ó. Deixa no jeito certinho, que é mais fácil, ó. Deixa bem certinho, ó, que é só você vir aqui, ó, e vai pegando, ó. Deixei a primeira, vou pegar a segunda e já vou puxar, ó. Puxe bem, não aperte muito e também não deixe, né, folgado. Ó. E assim eu vou costurando. Eu gosto de virar o trabalho depois que eu pego no primeiro ponto alto, porque pra mim fica no jeito certo, né? Mas se você achar melhor não virar o trabalho, fica do jeito que você tá. Na costura, cada um acha um jeitinho que dá melhor pra você, né? Então, ó. Tô chegando aqui no final já. Ó, tô no penúltimo ponto. E no último. A mesma coisa, ó. Tem a alcinha aqui. Tem as três correntinhas, né? Vou pegar aqui na última aqui, ó. Em uma só. Não vou vir aqui pegar nas duas linhas. Não vou pegar aqui, ó. Na linha de trás e vou fazer a mesma coisa, ó. E vou tá puxando, ó. Então, aqui já tá o nosso acabamento, ó. Olha aqui, ó. Fica bem certinho, ó. Ficou bem certinho o rumo aqui, ó. Do primeiro e do último aqui. Ou aqui o primeiro e lá o último, né? Tanto faz. Mas olha como fica. E aquele ponto lá, aquela linha, a primeira linha que você não pega, fica o mesmo trabalho que aqui, ó. Então, a gente tá seguindo o ritmo do trabalho aqui, ó. Olha como deu certinho. Ó, aqui ficou a linha. Aqui não. Aqui ficou a linha da costura, que a gente não pegou. Aqui não ficou. E aqui ficou. Então, ó. Aqui desse lado também, ó. Então, o acabamento fica igual. Não vai dar errado. Porque eu terminei com 30 carreiras. Se eu tivesse terminado com 29, não dava certo. Então, tem isso também, meninas. Quando vocês forem fazer, vocês tentam terminar com número par, tá? Não com 29. É, tem que terminar com 30. É, 28. É, números assim, tá? Então, números pares, tá bom? Então, agora aqui, a gente vai pegar. Eu vou deixar essa linha aqui. Mas, você vem... Vou explicar aqui como a gente vai arrematar. É melhor. Você vem aqui, ó. Essa linha aqui que a gente deu início. Eu vou deixar ela de lado, depois eu venho e costuro. É, eu venho aqui e vou arrematar essa linha agora. Bom, meninas. Cortei aqui. Eu acabei esquecendo de pegar minha tesoura. Ó. Aqui a linha, ó. Que eu cortei. Que eu fiz a costura. Então, como eu expliquei em um vídeo, eu tenho a mania de vir trabalhando ela pra dentro, né? Então, tem os pontos altos. Eu vou pegar as duas alcinhas aqui, ó. Colocar a minha agulha. Ó. Tem mais esse ponto aqui. Faço a mesma coisa. Eu vou levar essa minha linha um pouquinho pra dentro, tá? Ó. E aqui por dentro desse meu trabalho, eu vou tá fazendo a costura, ó. Aí, não vai aparecer. Aí, você faz o... Finaliza o seu trabalho da maneira de costume que você tem, tá, meninas? Mas, aqui, tô dando um exemplo como que você faz pra não ficar aparecendo, atrapalhando na cabeça, tá? O nozinho. Ó. Fiz aqui, apertei bem. Venho com a tesoura e faço bem certinho o acabamento. E essa linha aqui, ó. Eu não gosto de deixar ela. Eu venho aqui a mesma coisa, ó. Vou fazer o trabalho aqui também, ó. Geralmente, eu deixo um pouquinho maior ela. Porque eu também gosto de tá fazendo o acabamento dela. Vou dividir a linha aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, meninas. Então, cada um tem o costume de fazer, tá? Então, você faz aí. Após isso, meninas, eu vou pegar a linha que a gente estava trabalhando. Ó. Aí, você vem aqui e ajeita o seu trabalho. Ó, meninas, ficou assim, então. Agora, aqui, você deixa aqui de lado. Vamos pegar a linha. Vamos aqui iniciar outras correntinhas. Vamos dar aqui a laçada inicial. Feito isso, eu vou fazer aqui 30 correntinhas. Bom, meninas, fiz 30 correntinhas. Aqui, eu vou fazer mais três pra mim subir o trabalho. Fiz três, venho aqui na minha quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nessa correntinha que eu coloquei um ponto alto, eu já vou colocar, então, seis pontos altos aqui dentro. Eu já estou com dois. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito isso, meninas, eu já vou pegar aqui, em cada correntinha que eu fiz aqui, eu vou colocar um ponto alto. Então, vamos lá. Apertou um pouquinho aqui, tenta pôr, não pular nenhum, meninas. Ó, ponto alto sobre cada correntinha aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês. Já cheguei aqui, então, já tenho um ponto alto aqui. Eu vou pegar agora, e aqui, junto com esse ponto alto, vou colocar, então, mais cinco, que vou ficar no total com seis pontos altos aqui dentro. Então, estou com dois, e já vou vir aqui, ó, arrematando, já vou escondendo, né? Arrematando não, escondendo essa minha linha. Que assim vai dar mais segurança no meu trabalho. Bom, acabei não contando, estou com dois, quatro, cinco. Esse vai ser o último ponto alto. Então, agora aqui, em cada alcinha aqui da minha correntinha, eu vou colocar um ponto alto sobre cada ponto aqui, ó. Então, eu vou aproveitar aqui, que tem mais um pouquinho dessa linha, eu vou vir aqui, e vou esconder mais um pouco até onde eu conseguir. E vou vir aqui, fazendo ponto alto em cada alcinha aqui da minha correntinha, sem colocar nenhum aumento, tá? E não pule também. Então, eu vou fazer aqui, e já volto. Bom, cheguei aqui, então. Agora aqui, ó, já fiz aqui o meu último ponto alto da minha lateral. Então, aqui, ó, tem aqui as três correntinhas. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei aqui. Meninas, eu já vou aproveitar aqui, e vou explicar como que eu faço o acabamento. Eu faço duas correntinhas, puxo um pouquinho a minha linha, e venho com o auxílio da tesoura, e vou cortar. Cortei, hein, meninas? Eu vou pegar, vou dar uma leve puxada, vou vir aqui com o meu dedo, a minha unha, e vou puxar as correntinhas para baixo, tá? Então, aqui, meninas, já vai se formar o nozinho. Não puxe muito, porque arrebenta. Vou pegar aqui a minha agulha, e vou levar aqui para baixo, aqui do lado avesso. Fiz isso, meninas. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, o meu trabalho, puxando a minha linha pra cá, aqui, atrás aqui desses pontos altos. Puxei o tanto que eu queria, eu vou pegar aqui dentro, ó, uma linha que fica aqui por dentro, e vou fazer mais três nozinhos. Vou dividir três pra cada lado, e vou vir, ó, e vou fazer o primeiro, eu não aperto muito, e o segundo e o terceiro, eu dou uma leve apertada. Venho aqui, corto bem certinho, agora aqui, eu vou tá ajeitando o meu trabalho. Vai ficar assim, meninas. Ó, o nozinho aqui, ó, parece bem pouca coisa, ó. Aí, eu venho aqui, ajeito aqui aquele ponto, coloco por cima, e vai ficar assim. Essa linha aqui, como eu trabalhei bastante por cima dela, então, eu vou vir aqui, ó, e vou arrematar o meu trabalho. Então, eu não vou deixar para a última hora. Aqui, meninas, eu vou voltar a pegar aqui. Vamos achar a costura aqui. Feito isso, eu vou colocar esse lacinho aqui na minha costura. Vou pegar aqui, bem certinho. Ó. E vou dar um nozinho. Fazer um lacinho, né? Meninas, eu fiz... Puxe bem a gente. Ele tá bem folgado ainda, então, não pense que ele vai ficar pequeno, que ele não vai, tá? Então, você vem, dá aqui a puxada. Ajeita aqui do jeitinho que você quer. Eu quero que o lado avesso fique para baixo, então, eu vou ajeitar meu trabalho. Ó, você vem aqui ajeitando. É, eu fiz esse aqui grande, meninas. Eu não gostei. Eu acho que ele ficou com... Sei lá, estranho. Então, eu pesquisei bastante e olhei bastante foto. Eu acho que pequenininho, assim, ele fica melhor. Por mais que ele é preto, não vai dar pra ver muita coisa. Mas... Aí, você vem e vai ajeitando ele aqui, ó. Deixa o lado avesso para baixo e o lado certo para cima do lacinho aqui, que fica. Ó. Vem ajeitando. Ajeitou, ó. Ele ficou bem em cima da costura. Então, a costura não vai aparecer. E vai ficar assim, meninas. Olha que bacana que fica. Ó. A costura, então, ficou aqui dentro. Olha como ficou legal. Se você quiser fazer esse cordãozinho aqui, pra fazer o lacinho de outra cor, fica a teu critério, né? Se você quer fazer de lã, também fica bacana. Então, eu quis fazer no barbante, pra vir aqui e mostrar pra vocês que dá pra gente fazer bastante coisa pequena, né? Simples, pra tá tirando um bom lucro, um bom dinheirinho aqui. Olha que bacana que ficou. Bom, meninas. Esse foi o vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, compartilhem. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. As minhas redes sociais, menina, eu deixo aí na descrição do vídeo. Vão lá me seguir. Eu sempre tô postando lá, nas redes sociais, na página lá do Face. E também, eu tô sempre postando, tá? Então, se inscreva no canal aí pra ajudar. Compartilhe o vídeo com os amigos. E é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!